Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos para mais uma notícia aqui da Alemanha para vocês. E dessa vez, a Rússia expulsa centenas de alemães do país. O que está acontecendo? Por que alemães estão sendo expulsos da Rússia? O governo alemão ficou irritado? É. Ficou irritado que o russo expulsa alemães da Rússia. É, gente. Enquanto a Alemanha entrega armas, tanques, etc., eles ficam irritados quando alemães são expulsos da Rússia. Escuta só. Vários funcionários públicos alemães, como diplomatas, professores e funcionários do Instituto Goethe, terão que deixar a Rússia. A partir do início de junho, será aplicado um limite à equipe das missões alemães no exterior e às organizações intermediárias na Rússia. Gente, nós estamos tendo há mais de 15 meses um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E a Alemanha, cada dia que passa, vem se envolvendo cada dia mais nesse conflito. E, logicamente, nós estamos tendo consequências com isso. E aí não precisa ficar irritado ou chocado. E, além do mais, depois que foi dito que centenas de empresas estão deixando a Rússia, eu até fiquei surpreso que ainda se encontram tantas pessoas alemães ali na Rússia trabalhando. Se a gente observa as notícias, russos foram expulsos do esporte internacional. Vocês lembram, né? Está acontecendo. Eu achava assim, poxa, ainda tem tantos alemães trabalhando, do governo, trabalhando ali. O jornal Süddeutsche se referiu ao Ministério das Relações Exteriores em Belém. O ministério disse no sábado que esse limite exigiria um grande corte em todas as áreas de nossas presenças na Rússia. Foi uma decisão unilateral injustificada e incompreensível da Rússia. Meu Deus! Como podem dizer que isso é uma coisa incompreensível se a gente apoia o contraente deles? Claro que eles vão agir. Se a Alemanha cada vez mais fica se metendo mais forte, entrega tanques, munição, o chão se leva pelo mundo todo tentando organizar munição, aí eles ficam e não entendem a reação. O Ministério das Relações Exteriores em Belém não forneceu nenhuma informação sobre quantos membros da equipe na Rússia seriam afetados. De acordo com o jornal Süddeutsche Zeitung, o número baixo a médio de três dígitos de diplomatas, cem no mínimo, né? Foi afetado. Mas, principalmente, mediadores culturais como professores da escola alemã em Moscou e um número considerável de funcionários do Instituto Goethe. A minha esposa também já trabalhou pelo Instituto Goethe há muito tempo atrás, mas ensinou alemão também para um certo número de brasileiros. A Alemanha e a Rússia expulsaram repetidamente os diplomatas uma da outra no passado, no decorrer de suas graves tensões. As representações já foram severamente reduzidas, os serviços para os cidadãos alemães foram reduzidos ou estão associados a tempo de espera mais longo. Por exemplo, para a emissão de documentos. Óbvio, né, gente? Estamos se encontrando num conflito mais forte. A situação piorou consideravelmente com o início da guerra russa contra a Ucrânia. Moscou reclama, por exemplo, que sua casa da ciência e da cultura está sujeita a sanções na esteira da guerra russa contra a Ucrânia. Por sua vez, o Instituto Goethe na Rússia também tem enfrentado problemas, por exemplo, porque suas contas não podem ser usadas. E nós temos também certos grupos russos, empresas, né, que também não conseguem mais mexer nas contas. Então, um dá o troco para o outro, né, e assim vai indo e... É, para o futuro não se vê coisa boa. Moscou acusa o governo alemão de ter o dobro de funcionários públicos na Rússia e vice-versa. No futuro, de acordo com a reportagem do jornal, apenas cerca de 350 funcionários do Estado alemão terão permissão para trabalhar na Rússia. Todas as tentativas de dissuadir o Ministério das Relações Estêvues em Moscou dessa decisão falharam, disse o jornal Zytoczaito, citando os círculos do governo alemão. O porta-voz do Ministério das Relações Estêvues da Rússia, Maria Zakharova, também disse que, ainda outro dia, as contas de mídia russa na Alemanha haviam sido bloqueadas novamente. É, aqui a gente dificilmente consegue informações de portais russos, porque todos eles são bloqueados. Ela também citou nomes, mas anunciou que medidas correspondentes seriam tomadas contra a mídia alemã na Rússia. Por exemplo, a Deutsche Welle, que se encontra em todos os países, ou praticamente em todos os países. Recentemente, a Rússia e a Alemanha expulsaram repetidamente os diplomatas uma da outra. Suspeitos de serem funcionários do serviço secreto, russos também tiveram que deixar a Alemanha recentemente. Em abril, Moscou anunciou a expulsão de mais de 20 diplomatas alemães. Isso foi descrito como uma retaliação pela expulsão em massa de funcionários da Embaixada Russa na Alemanha. Na época, entretanto, o Ministério das Relações Exteriores em Berlim não falou em expulsões de diplomatas russas. Então, é sempre aquele vai e vem, e vai e vem, e a situação está se agravando todos os dias, em todos os setores. Forte abraço, gente. Até mais notícias aqui no canal do Caio Alemão. Tchau.